Música Diablo Diablo foi derrotado. Por algum tempo, parecia que teríamos paz. Mas não foi o que aconteceu. Pois a essência de Diablo ainda jaz na pedra negra das almas. Não posso destruir a pedra. Tampouco permitir que esse mal permaneça no paraíso. Assim sendo, é preciso ocultá-la. Até dos anjos. Eu rezo para que isso seja suficiente. Música Tchau, tchau. Vocês foram bem, Horadrin. Seu trabalho aqui terminou. E agora devem todos... Correr. Maltael. Encontre o Tefalente. Vá! Vá! Encontre o Tefalente. Vá! 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 Aaaaaah! Irmão, por quê? O Lephalem vai deter você. Ninguém pode deter a morte. Submarino, os produtos que você curte e o melhor serviço da internet.